E agora? Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Alô, pessoal, boa noite. Olha, nós estamos aqui fazendo um... Demoramos um pouquinho para começar essa live, porque, na verdade, nós estamos, pela primeira vez, fazendo uma live à distância. Estou aqui com o Jefter, Jefter Morim, da equipe Saúde Quanto, e a gente estava, exatamente, apanhando um pouquinho aqui, que é a primeira vez que a gente está usando esse dispositivo, por isso que nos atrasamos aqui um pouquinho. Então, boa noite aí para vocês. Bom, estou vendo já aqui alguns comentários. A Melissa Botelho, Daniela Alfaia, boa noite, Rosângela, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Vocês podem ir dando um oi aí quem está chegando. A gente vai estar falando sobre um tema muito interessante hoje aqui, que é... Deixa eu ver aqui. Por que as coisas... Deixa eu ver aqui. Por que as coisas parecem dar errado quando tento me transformar? Boa noite, Helena. Estão muita gente chegando aqui. Cidinha Melo, boa noite, boa noite. A gente está fazendo aqui esse teste pela primeira vez, fazendo uma live. Boa noite de Portugal, a Neila Carrilho. Neila, eu estarei aí em Portugal a partir de 16 de maio. Eu estarei chegando aí. Até 22 de junho eu vou estar em Portugal. Helen Pérez, oi, querida, tudo bem? Muita gente chegando aí em Manaus. Aí a Márcia Barbosa, diretamente lá do Amazonas. Marlene, good night. Boa noite. Nádia Pires, que legal. Carol, Taives, Ana Silvia. Vocês podem ir deixando aí os nomes, as cidades de onde vocês estão falando. Tem gente aí de São Paulo. Cristina. Cláudia de Paula. Olá. Elisabeth. Vinícius, lá de Minas Gerais. Raimunda, lá de Santa Catarina. Gente, um imenso prazer estar aqui com vocês em mais uma live. Hoje à tarde a gente fez uma live maravilhosa. Eu recomendo que vocês depois dão uma olhada aí na minha fanpage, que foi realmente uma live muito extraordinária com o Gabriel Marquinha, aqui de Recife, que faz um trabalho. Tem Manuela Cardoso aqui de Portugal também, lá de Lisboa. Faz um trabalho extraordinário aqui na comunidade dos viventes. Vocês vão se surpreender com esse trabalho social que esse menino está fazendo aqui. Algo simplesmente extraordinário. O trabalho dele teve o reconhecimento do Papa. Ele participou em outubro de um cipósio internacional, a convite do Papa, lá em Roma, lá no Vaticano. Então, um trabalho lindo. E eu mostrei esse trabalho dele. Um pouco do que ele vem fazendo aqui, vocês podem conferir depois aí na minha fanpage. Então, tem muita gente chegando aqui. Ernestina. Boa noite, boa noite. Então, gente de floresta. Olha aí, o pessoal lá, vizinho da minha terra, tem gente de Criciúma, Mãe da Iatuba, Ilerminha da Iatuba, da Terra de Laís, Graciette, Nicolau, diretamente de São Paulo. Que legal, gente. Um imenso prazer. A gente vai, daqui a pouquinho, estar iniciando essa conversa aqui com o Jeff Tiamorim, da equipe Saúde Quanto. Cris Caseiro. Obrigado, Cris. Boa noite, Maria. Tem a Nádia Pires, lá diretamente de Brasília. Anárcia Thalier. Olá. Muita gente chegando aí. Boa noite pra todos vocês. Bom, gente, o tema de hoje é por que as coisas parecem dar errado quando tento me transformar. Então, eu vou chamar aqui o meu convidado de hoje. A gente tá fazendo esse teste pela primeira vez. Estamos fazendo uma live à distância. que a minha ideia é que a gente possa fazer isso com pessoas que moram em outras cidades, que moram em outros países. E aí, nós vamos fazer essa estreia aqui com o Jeff Tiamorim, da equipe Saúde Quanto. Muita gente chegando aí, Balneário Camboriú. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Edna Mendes. Jeff, vamos lá. Vamos começar. Eu vou... Eu gostaria exatamente de saber o que é que você acha sobre isso aí, Jeff. A gente recebe muitos comentários das pessoas que estão em processo de transformação, pessoas que estão buscando a cura, pessoas que estão buscando observar o mundo de uma nova maneira, né? E é muito comum as pessoas trazerem essa queixa, né, Jeff? De que as coisas parecem... Aparentemente parecem que as coisas começam a dar errado, as coisas parecem se complicarem, as coisas parecem não se encaixar quando as pessoas estão querendo se transformar. O que é que você acha disso, Jeff? Qual é a sua... Você tem alguma experiência nesse sentido? Como é que você avalia esses comentários que a gente recebe? Qual é a sua percepção em relação a esse tema aí? Boa noite, Wallace. Boa noite para o pessoal. Eu que acompanho também muitas das perguntas dos alunos, das pessoas mesmo que mandam nas redes sociais, eu vejo que tem muita gente que fala disso. Às vezes as pessoas dizem Ah, eu tentei começar uma mudança alimentar, ou estou buscando mudar o meu padrão emocional, uma mudança na minha consciência. Mas a minha família é muito resistente, a minha família às vezes acha que eu estou ficando louco, que eu estou ficando louca. Parece que as coisas estão travadas para mim. Eu acho que faz muito sentido já viver algumas experiências nesse sentido. Quando eu comecei a mudar muito a minha alimentação, deixei de comer algumas coisas até hoje. Quando eu chego nos lugares, por exemplo, festinha, quando você vai, geralmente tem refrigerante e cachorro-quente, essas coisas embutidas, e aí você chega e diz Oh, não, não tomo refrigerante, não como cachorro-quente, prefiro tomar água mesmo, não quero tomar refrigerante. As pessoas, nossa, por quê? Mas que besteira! Que besteira uma vez só, não tem problema nenhum, toma refrigerante. Tem, às vezes, uma resistência disso, e às vezes parece que as coisas começam a dar errado em algumas pessoas. Uma coisa que, para mim, é muito forte, que eu entendo nesse sentido, Wallace, é que a minha percepção, pelo menos na maior parte dos casos, é que muitas vezes quando a gente começa um processo de transformação, a gente tem a sensação de que aquilo é uma pílula mágica. Então, eu entendi que eu devo fazer isso, então as coisas magicamente vão acontecer. Só que, para mim, como é que eu vejo? O conhecimento, eu fico muito feliz porque eu me transformei muito, minha família inteira se beneficiou e tem se transformado muito depois de ter te conhecido, conhecido o que você ensina. Lembro do primeiro curso, a gente gravou junto, a equipe era menor ainda, e eu assisti tudo porque eu estava gravando o primeiro curso junto contigo e foi um grande aprendizado e incorporei muita coisa daquilo e comecei a exercitar no meu dia a dia. E aí, é um exercício contínuo de aplicar esses conhecimentos. E uma coisa que eu percebo muitas vezes é que as pessoas acabam conhecendo o caminho porque assistem aos seus vídeos, aos conteúdos ou ouvem vários conteúdos disponíveis e aí dizem para si mesmos, agora que eu sei o caminho, pronto, eu vou mudar instantaneamente. Só que elas esquecem que é um caminho e o caminho se faz ao andar, é uma caminhada, é a cada passo. O fato de ser o caminho mais simples, o caminho mais rápido e o melhor caminho não quer dizer que ela vai deixar de caminhar. Eu costumo, se é, é salto quântico, não é um teletransporte. Você precisa fazer o exercício de saltar e você vai estar em um novo nível. Mas até para saltar, você precisa fazer o esforço e a iniciativa do salto. E esse salto, ele requer uma demanda de energia. Às vezes, a gente tem a sensação de que as coisas vão em contrário, até porque a gente está acostumado a um velho padrão, alimentar aqueles velhos padrões. Tem sempre aquele velho eu que fica cutucando lá. E aí, eu gosto muito quando você orar e vigiar, porque vai muito nesse sentido. A gente precisa se observar e observar que quando a gente começa a mudar a unerce, não só na gente, mas as pessoas que estavam habituadas àquele velho eu, elas também vão perguntar nossa, o que foi que aconteceu? E o que a gente precisa fazer, acho que você é isso, dessa coisa do vigiar e do orar e desse caminho que ele diz, não é uma pílula mágica, é o melhor caminho, é o caminho comprovado, é o caminho mais pílula mágica. Acho que você pode falar também muito bem que você fala sobre esse assunto bem esclarecedor. Legal, Jefter. Pois é, essa questão da... Eu estou ouvindo um duplo som aqui, Jefter, é assim mesmo, é? É, pode ser o microfone aqui, capitão, deixa eu reduzir aqui o áudio para ver se fica melhor. Ah, deve ser o capitão no teu áudio, né? Você está com fone de ouvido aí, não? Vou pegar aqui o fone, ele está aqui do lado. É, acho que é melhor você botar fone de ouvido que eu estou captando o teu som. Gente, então, boa noite a todos aqui, olha, Iris chegando aí diretamente de Oslo, lá na Noruega, nossa querida aluna aí. Oi, gente, é o seguinte, todo o processo, o processo de transformação, transformação, o processo de transformação, ele tem uma certa dor, né? Ele tem uma certa, um certo incômodo. Imagina que você está ali, é, você está ali durante 20, 30, 40 anos, pensando sempre da mesma maneira, sentindo, lidando com as emoções da mesma maneira, se alimentando de uma mesma maneira, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos uma sociedade que tem um estilo de vida e hábitos alimentares que são, assim, que estão por trás de muitos problemas de saúde, né? E a gente também tem uma, a gente também tem uma, uma cultura, né? Nós temos toda uma cultura onde nós não temos nenhum, nenhuma educação, sobre como lidar com esse aspecto emocional, né? O que a física quântica está trazendo é que no nível quântico, no nível mais profundo, todos nós somos mais energia, nós somos 99, 9, 9, 9, 9, 9, 9% energia, né? e somos 0, 0,001 de matéria, né? Então, o que é que significa isso? O que significa é que a matéria está no nível mais denso, né? Ela está no nível, né? O nível material é exatamente energia condensada, é isso que a ciência está nos trazendo, né? Então, energia condensada, quando a energia, a luz se condensa, né? Então, nós temos aí o aspecto material. E a física quântica ainda traz o olhar do observador, né? Então, quando nós olhamos para as possibilidades que existem no mundo quântico, né? O nosso olhar, né? O nosso olhar, nossa capacidade, nossa observação, ela colapsa essas possibilidades e traz o mundo real, o mundo da matéria, né? No entanto, quando você está num processo de transformação, imagina que você é uma pessoa que vive ali no campo da reclamação, no campo da queixa, do ressentimento, da mágoa, né? Da inveja, do ciúme. Essas, né? Do medo, do rancor, esses estados vibracionais, eles são estados mais densos, né? Eles são estados mais densos de baixa vibração, né? De frequências menores, tá? E aí, de repente, você começa a perceber que viver nesse estado, né? Nesse estado, ou também, se você é uma pessoa que seu alimento é um alimento muito denso, se você é uma pessoa que come carne vermelha todo dia, você come muito alimentos industrializados, você come muito pouca fruta, muito pouca verdura, entendeu? Então, o que que acontece? Você também tá trazendo energia, né? Você tá trazendo também essa energia mais densa pro seu corpo, tá? Então, como você, de repente, imagina que você, a partir de novos conhecimentos, a partir de convivências com pessoas que se transformaram, a partir de convivências com pessoas que se curaram de doenças naturalmente, né? Eu sou um exemplo de mais de 30 anos que deixei de tomar medicamentos químicos, e aí você começa a perceber que a sua mente tá por trás do jogo da manifestação da matéria na sua vida, você começa, de repente, a mudar, né? Essa transformação, essa transformação, ela tem um, ela tem um sofrimento interno que é o processo de, digamos assim, você tem que educar o seu corpo emocionalmente a se comportar de uma nova maneira, né? De uma nova maneira. E aí você vai, naturalmente, gente, quando a gente, quando nós começamos a nos transformar, hoje eu tava entrevistando o Gabriel e ele me falou isso, olha, se eu tive lá um insight, uma conexão lá, espiritual, e ele, de repente, começou a se conectar com a missão de vida dele. Interiormente, ele tava se transformando numa outra pessoa, ele tava processando, a realidade de uma forma completamente diferente e as pessoas em torno dele começaram a perceber, disse, o que é que tá acontecendo alguma coisa com você? Você não é mais a mesma pessoa, né? Então, é muito comum acontecer isso, né? E aí, na nossa sociedade, né? Quando uma pessoa está se transformando, o que é o aspecto é o seguinte, né? Que eu tenho observado, Jeff. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão muito viciadas em negatividades, pessoas veem notícias ruins, gostam de conversar sobre doenças, sobre problemas, então, se você chegar pra uma pessoa, é muito comum na nossa sociedade, assim, se você chegar pra uma pessoa e dizer, olha, eu tô quebrado, eu tô com problema, eu tô com isso, então, é muito comum você encontrar pessoas pra lhe ouvir, né? Ou seja, pessoas pra ouvir suas histórias e você encontrar pessoas que vão ali também contar suas histórias de negatividade. Mas é, não é muito comum... Eu acho interessante, olha, você pegando esse gancho, sim, eu acho que, às vezes, tem gente, você vai contar uma história e aí a pessoa chega, rapaz, mas tu não sabe nada, tu ainda fica uma espécie de competição da pessoa. É, exatamente, então as pessoas, de repente, cada um quer falar da sua doença, não, a minha doença que é pior, eu que tomo mais remédio, então tem essa coisa, assim, da competição em cima da negatividade, né? No entanto, as pessoas, na nossa cultura, imagina você, você encontra uma pessoa, Jete, e a pessoa lhe diz, rapaz, meus problemas acabaram, eu não sei o que é mais problema, eu não sei o que é, eu agora enxergo com clareza tudo, né? Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que descobriu o que é viver em harmonia, em interior, entendeu? Então, esse tipo de, né? Ou seja, uma pessoa que está se superando na nossa sociedade, ela tende a incomodar muito mais do que uma pessoa que está doente, entendeu? Porque as pessoas estão acostumadas a falar de doenças, as pessoas estão acostumadas a falar de sofrimento, as pessoas estão acostumadas a falar de lamentação, a reclamar, se você, você vai encontrar lugares, eu me lembro quando eu ia lá pro Rio de Janeiro, ali na Candelária, que aquele roda de pessoa pra estar falando, criticando o governo, não que você não dê, porque também está observando as coisas que não são boas e buscando melhorar, mas tem pessoas que são viciadas nisso, então se você começa a falar só de coisas positivas, tem pessoas que se incomodam com isso, porque de repente você está dizendo pra aquela pessoa que essa realidade existe, mas a pessoa às vezes não consegue perceber isso e aquilo gera um incômodo, né? Inclusive, eu gravei, Jeff, recentemente, eu gravei recentemente um vídeo onde vai sair daqui a pouco no YouTube, na TV Saúde Quanto, onde eu falo da inveja, o que é que é inveja? A inveja está associada exatamente a pessoa ficar triste com o sucesso do outro, né? Então, isso termina gerando esse contexto, né? Que a pessoa que está num processo de transformação, ela tem que ter muito clareza disso, ou seja, ela tem que ter muita clareza até com quem compartilha o seu crescimento, né? Porque tem aquela história lá que Jesus fala de você não dar pérola aos porcos, né? Porque, de repente, você está falando para pessoas que não querem ouvir aquilo, para pessoas que não se sentem bem em ouvir aquilo, para pessoas que se incomodam em ouvir aquilo. Então, você começa a achar, de repente, que as coisas, o seu processo de evoluir é um inferno, ou seja, as coisas não dão certo para você. Porque, na verdade, você, quando a gente está saindo de um padrão denso, né? Quando você está saindo, por exemplo, do padrão do medo, da reclamação para o padrão da gratidão, você vai estar entrando no nível de frequências mais altas. Ou seja, você vai estar sendo mais energia do que matéria. Isso implica, né? Onde você, implica numa mudança energética das células, dos átomos do seu corpo. Então, isso implica numa mudança química no seu corpo também. Entendeu? Então, assim, isso quimicamente está, o seu corpo está meio louco, ficando meio louco no início, né? O processo de mudança é como se você estivesse ali internamente, né? É um processo que gera uma certa dor e a gente precisa ter essa consciência dessa dor, né? Ou seja, ter essa consciência dessa dor é dizer as coisas estão acontecendo, né? As coisas estão acontecendo e isso pode ter repercussões que muitas vezes não são as melhores porque a gente está mexendo com o campo em torno da gente. Você termina que você vai encontrar resistência das pessoas, né? Você vai encontrar obstáculos em função de você estar mudando, né? Então, tem uma frase frase que eu costumo dizer também, né? É uma reflexão que é comum entre as pessoas, quer dizer, olha, se estão começando a dizer que você está ficando louco, né? Então, significa que você está no caminho certo, ou seja, é um bom sinal, entendeu? Porque a loucura social significa você não tem aquele comportamento padrão, né? Você não está ali repetindo aquele modelo condicionado, entendeu? Então, ou seja, você não está ali se comportando como a maioria das pessoas, né? Então, assim, faz parte. E aí, muitas vezes, a resistência que a pessoa sofre, né? Elas, isso gera um obstáculo para a mudança, né? Então, é muito importante que todos vocês estão vendo essas lives, essa live que estão em busca de transformação dessa mudança, né? Vejam isso, ou seja, se preparem, né? A transformação, ela vai gerar uma mudança química no seu corpo, né? Ela vai, ela vai alterar, o seu corpo vai, vai, energeticamente, vai haver, a sua mudança de percepção, ela vai criar uma alteração física e química no seu corpo que vai se refletir, você vai ser uma outra pessoa, você vai estar fojando aí, como se você estivesse construindo, né? É uma nova personalidade que você, que você está criando, né? Você está tirando das suas vísceras um novo eu, um novo ser, né? É, e aí, isso gera uma dor, isso gera uma dor e isso gera também a questão da resistência, né? Você vai encontrar a pessoa dizendo que você é louco e que isso não tem nada a ver, ou seja, que isso não faz sentido e pererei, eu estava conversando hoje com o Gabriel, né? E ele me falando no início como os pais dele ficaram loucos, ele foi, ele foi, criou uma comunidade, ele foi morar numa comunidade, tinha o conforto dos pais, tinha um apartamento, tinha tudo, morava com as irmãs, né? O pai dele aqui do interior, de Pernambuco, de São Caetano, ele morava aqui, fez, fez universidade, fez mestrado, mas uma hora ele disse, não, tá aqui a chave da casa, eu não quero nem a chave da casa para não voltar, eu optei por um novo estilo de vida, então imagina a loucura que isso foi, né? E aí o sofrimento do pai da mãe, hoje os pais dele estão aí maravilhados com o trabalho dele, que foi convidado até, até pelo Papa, né? Para participar lá de um evento internacional, né? Então aí você vai perceber que o início do processo, é como, tem uma frase famosa que diz, olha, quando uma nova descoberta científica acontece, né? Normalmente as pessoas vão dizer que você é louco, que, então normalmente as grandes descobertas geniais da humanidade, elas são ridicularizadas no início, né? Elas são ridicularizadas e depois passam por um processo, até que depois elas viram, se vocês lembram, por exemplo, eu me lembro algum tempo atrás, quando a homeopatia aparecia no Fantástico como uma coisa de charlatão, depois apareceu a computura também era coisa de charlatão, aí depois que eles veem que funciona aquilo, aí a homeopatia hoje é uma especialidade médica, e os médicos vivem brigando para ter a computura como uma especialidade também. Então isso faz parte do processo de transformação. A resistência ao novo, ou seja, o nosso primeiro tem a resistência interior, tem um sofrimento, é o nosso próprio corpo se adaptando, você pode, de repente, ter uma febre, ter um corpo reagindo, você pode dizer, mas o que está acontecendo? Você está mudando, você está, é como se você estivesse ali entrando numa fornalha e criando um novo modelo, criando uma nova, se colocando dentro de uma nova forma, dentro de uma nova estrutura, e aí isso, naturalmente, você vai encontrar resistência, vai encontrar dificuldades, e aí é onde requer essa, a determinação, porque o que é muito comum é que às vezes a pessoa, é mais comum a pessoa voltar para o Estado, a chamada, a chamada zona de conforto, então, ou seja, é ali você ficar naquela regulação social, no ambiente do estresse, aí começa a voltar, porque ali você tende, quando você está no comportamento que a gente chama o comportamento clássico de boiada, ou seja, aquilo que todo mundo faz, você é mais fácil você ser aceito, é muito mais fácil você ser aceito quando você se comporta exatamente da forma como a maioria das pessoas se comportam e nem sabe porque se comportam daquele maneiro, agora mudar, agora a opção da transformação, ela requer essa coragem, ela requer essa determinação e a compreensão de que a resistência, as dificuldades que você vai encontrar, o que aparentemente você pode achar que as coisas estão dando errado, ou seja, é uma resistência natural, é o desafio natural que você vai sofrer como que você estiver num certo nível você está precisando reforçar aquilo que você quer, ou seja, você precisa realmente se conectar e aí, tem um outro lado bom dessa história que é quando a gente está muito focado naquilo que a gente quer, nós vamos começar a atrair pessoas também, no início tem a resistência, mas no final a gente vai começar a atrair pessoas para o nosso campo, nós vamos criar, começar a criar a nossa turma também, então é muito importante que vocês entendam que esse, para que vocês se empoderem, você vai perceber que quanto mais você se fortalece no novo caminho, você daqui a pouco vai esbarrar com a pessoa de uma hora para outra que também está nesse caminho e vocês se fortalecem, você vai encontrar pessoas até que já estão num passo à frente que você e que vão te puxar pela mão, entendeu? Então, termina sendo uma jornada, uma jornada linda desse caminho interior, onde a gente vai aí se reconhecendo como arquiteto, como arquiteta do nosso próprio destino. O que você acha disso aí, Jeff? Eu acho que é perfeito, Wallace, exatamente isso. E quem falava disso, desse exercício da determinação e desse processo mesmo da negatividade das pessoas, que a gente tem essa impressão porque as pessoas tendem a se reatrair porque não conseguem aquele mesmo resultado. Tem outra coisa que acontece também, é que quando a gente busca se transformar, vai nos dar oportunidades da gente ir para um novo nível em todas as coisas, para a gente ir para um novo nível, a gente precisa superar um desafio novo. E aí, quando aparece um novo desafio, é na verdade que a vida está nos dando de subir para esse novo nível. E aí, muitas vezes, esses velhos programas de negatividade a gente achou que está tudo dando errado, quando, na verdade, a única coisa que a gente está recebendo é uma prósula que a gente consiga passar para o próximo nível e seguir adiante no passo de transformação. Tem isso também. Só é pró pelo teste. O desafio e viu naquilo a oportunidade para o próximo nível. Acho que você sempre fala sobre essa coisa de enxergar oportunidades e eu acredito que quer se transformar, a vida vai nos dar desafios para que a gente tenha a oportunidade de chegar para o próximo nível. Acho que isso é um que eu vou falar para as pessoas muito bem. legal. Tem alguns comentários aqui legais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente, a Tânia está dizendo que realmente é um verdadeiro saldo transformacional. Lenita, deixa eu ver aqui. É um estado interior perfeito, puro e pleno, mas como é difícil arraigar na alma o novo padrão. Exige muita determinação, principalmente no início. Gente, é o seguinte. Quanticamente, nós temos dois mundos que são conectados. O mundo exterior, ou seja, a nossa realidade que nós convivemos diariamente, as pessoas que nós convivemos, o ambiente predominante que nós convivemos e o ambiente interior. A grande questão é quando você está nessa coisa do comportamento que a gente chama o comportamento de boiada, é o comportamento onde você prioriza mais ser aceito do que você ser uma pessoa livre, realmente. Ou seja, você fazer aquilo que alegra o seu coração, você fazer aquilo que você se realiza em fazer. Então, por você querer ser aceito, você termina se condicionando ao mundo exterior. Então, o seu mundo exterior, ele termina sendo mais real na prática do que o seu mundo interior. Aí você me pergunta, sim, como é que eu mudo essa equação? A gente muda essa equação quando a gente inverte o processo, ou seja, o nosso mundo interior, ele agora vai se transformar mais real do que o mundo exterior. Quando eu decidi, depois de ter passado boa parte da minha vida tomando medicamentos, químicos, a lei desde criança, aquela coisa toda, quando eu descobri a homeopatia, e ali comecei a ter resultados, e aí descobri inúmeras terapias, o reiki, a computura, medicina tradicional chinesa, descobri que a minha mente criava matéria, criava realidades, que o meu estado de ansiedade permanente que eu vivia, aquilo fragilizava o meu sistema imunológico também. Então, eu comecei a perceber que o meu mundo interior, ele era, ele se projetava no mundo exterior. E aí foi quando caiu a ficha de que eu poderia transformar o meu mundo interior, ou seja, ser mais real do que o mundo exterior. Ou seja, eu poderia criar uma realidade interior que se manifestasse no mundo exterior, e eu não dependesse mais daqueles medicamentos que eu dependia a vida inteira. Então, eu criei... Alô? Acho que o Jeff caiu, né? Naquele momento que eu tive essa clareza e eu me foquei nesse propósito, eu comecei a ver os resultados, eu comecei a treinar meu corpo emocionalmente para se comportar de uma nova maneira. Entendeu? Então, naquele... Naquela... Naquela confiança que eu desenvolvi plenamente, que era possível viver sem remédio, sem medicamentos, eu comecei cada vez mais que eu confiava naquilo, eu mandava esse sinal para o meu subconsciente. e aí o meu subconsciente vai atuar exatamente coordenando ali o sistema nervoso autônomo, né? Que vai... Que está por trás exatamente do sistema límbico, ou seja, das minhas emoções e eu comecei a criar um novo subconsciente. O meu subconsciente ele foi exatamente estruturado a partir do momento que eu entendi que o meu mundo interior ele precisava ser mais real do que aquele mundo exterior que eu vivia. E aí, naquele momento ali, essa realidade foi se estruturando, eu fui mudando o meu estado vibracional, né? Fui deixando de tomar medicamentos, né? Ou seja, essa realidade ela se estruturou dentro de mim. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza de que a mudança ela requer um treinamento emocional, ou seja, ela requer treinar o corpo nessa nova modalidade. E aí, quando você opta em sair do medo, em sair da insegurança, em sair da reclamação, da vitimização, da queixa, você vai estar aumentando, você vai estar saindo do estado de baixa vibração, ou seja, você vai estar saindo de um estado que é mais matéria para o estado que é mais vibração, que é mais onda, que é exatamente o que predomina, ou seja, que é mais energia, a gente vai saindo do estado que é mais matéria para o estado que é mais energia. Então, isso vai, ou seja, nós vamos, as moléculas, as células, os atos do nosso corpo vão estar em um outro estado vibracional, tá? E aí, o seu corpo, à medida que você diz isso para você mesmo com convicção e você pratica isso, você pratica isso, você põe isso na sua prática diária, você vai ver que sua realidade vai mudar e você vai ter clareza que você agora, o seu mundo interior é mais real do que o seu mundo exterior, ou seja, você não é mais governado pelo seu mundo exterior, onde você era um refém, tudo que estava acontecendo ali levava você ao desequilíbrio, ao sofrimento, né? E agora você consegue ver aquilo ali, perceber, mesmo quando você adoece, você ao invés de, quando adoeci, o que eu fazia? Tomava remédio para o sintoma, que é o que a maioria das pessoas fazem. E aí você, quando está tomando remédio para o sintoma, você está no campo da matéria, né? Você acabou a possibilidade, você não está observando a possibilidade, você não está observando a oportunidade, né? Que a doença está ali possibilitando. Hoje à tarde eu conversava sobre isso. Ou seja, a doença, ela está dizendo para você que tem algo errado na sua vida, tem algo que está em desequilíbrio, entendeu? Ou seja, que você precisa olhar para isso. Olhar para isso é sair, o estado da doença é o estado matéria, onde você está no estado denso, né? Do sofrimento, né? da repetição de um determinado programa, do condicionamento, está dentro da caixinha, ali repetindo aquela programação, tá? Quando você toma consciência disso, você pode sair de dentro da caixa e assumir o piloto da sua vida. E dizer, poxa, por que é que isso está acontecendo comigo? Aí você tem, você vai olhar para a sua alimentação, você vai olhar para a sua história de vida, para as suas crenças, você vai olhar, você vai procurar se auto-investigar, conheça-te a ti mesmo, é a grande máxima, né? Socrática, né? Ou seja, olhe para você, a doença é a sabedoria do corpo dizendo, olha, as coisas não estão bem, tem alguma coisa acontecendo aí que você está, que você está contrariando o fluxo, o fluxo da vida. E aí é muito comum na nossa sociedade também bem que as pessoas estejam, estejam, querendo, digamos assim, elas estão querendo fazer alguma coisa que depois que ela fizer isso, ela vai ser feliz por aqui. Não, eu vou primeiro trabalhar para comprar uma casa, aí depois disso aí a minha vida vai mudar, eu vou, eu vou trabalhar para ter o meu carro, aí depois com o meu carro, a minha vida vai mudar, ou eu vou me casar, e depois que eu me casar a minha vida vai mudar e eu vou ser feliz. Ou seja, as pessoas estão buscando coisas, realizar coisas para que a vida dela se transforme depois que ela realize aquilo ali, entendeu? Do ponto de vista quântico, isso é exatamente uma pessoa que está dominada pelo mundo exterior. Na verdade, a gente, o que a ciência está dizendo é, primeiro, invista em ser uma pessoa feliz e realizada. esse é o primeiro passo, você está feliz com o que você está fazendo, você está feliz com as pessoas com que você convive, você está feliz com o seu mundo, e aí, o mundo de fora, ele vai ser uma resposta a esse seu mundo interior, ou seja, não espere fazer alguma coisa para depois que você vai fazer aquilo, é que você vai ser feliz, porque aquilo vai acontecer na sua vida, aquilo vai acontecer e a sua felicidade não está fora, não está naquilo, a sua felicidade é um estado de espírito, é um estado da compreensão que você tem, da sua relação com você mesmo, por isso que a gente hoje já falava da importância, tire momentos para ficar com você, fique com você mais tempo, goste de estar com você, porque as pessoas estão sempre botando dificuldade nos outros, mas você precisa, primeiro, conviver bem com você, é o nosso maior desafio na verdade da vida é a convivência íntima com nós mesmos, no momento que a gente supera esse obstáculo, ou seja, conviver com as nossas criações, com aquilo que nós acreditamos, desmistificar as crenças que nós nutrimos durante algum tempo, enfim, as personalidades, as subpersonalidades que nós criamos e que são inúteis, não nos ajudam a crescer, entendeu? Então, ter essa compreensão, a gente vai entrar numa relação conosco mesmo, mais saudável, e aí a gente pode estar olhando dessa forma, percebendo que a gente pode transformar o nosso mundo interior mais real do que o nosso mundo exterior, e aí a gente começa a perceber que esse mundo exterior, ele realmente, ele é uma resposta do que nós somos, então isso muda praticamente, isso muda toda a regra, a gente vai perceber que os obstáculos, os obstáculos, as dificuldades são, fazem parte do processo, a gente vai fazer uma nova leitura das dificuldades, a gente vai fazer uma nova leitura das doenças, a gente vai fazer uma nova leitura dos acidentes, ou seja, a gente vai fazer uma nova leitura de tudo, e vai dizer, poxa, tudo está acontecendo, na verdade, a dificuldade, tudo que está acontecendo é o universo pedindo que eu confirme essa nova identidade, é a dificuldade de você estruturar realmente uma nova personalidade, um novo eu, e aí é exatamente isso que a gente, é isso que a gente ensina no nosso curso, o salto quântico, que a gente vai estar abrindo uma nova turma meados de fevereiro, nós vamos estar liberando aí uma série de vídeos para que vocês conheçam esse conteúdo, para que vocês tenham ideia da possibilidade, no domingo, inclusive, eu estou fazendo uma aula, uma aula sobre como você aplica a lei da atração, o que é a lei da atração, ou seja, a lei da atração é quando a gente toma consciência de que o nosso mundo interior, ele é mais real do que o mundo exterior, ou seja, eu crio a minha realidade, ou seja, eu não sou mais um refém do meio ambiente, eu sou um criador de realidades, eu sou uma criadora de realidades, e aí esse mundo interior, eu vou agora treinar, eu vou treinar o meu corpo emocionalmente, elevar a minha frequência, elevar a minha frequência para que eu possa criar um novo condicionamento, ou seja, eu possa criar, estruturar um novo subconsciente, que no subconsciente estão as memórias onde o cérebro gasta menos energia, para que ela se apresente, você vai repetir, vai começar a repetir uma nova programação, você vai elevar a sua frequência, entendeu, para que o seu corpo entre no novo estado vibracional, então nesse novo estado vibracional, as coisas que você vai atrair na sua vida, as coisas que você vai atrair na sua vida, elas vão ser proporcionais a esse estado, a esse estado, então as pessoas, a Patrícia está perguntando aqui, o isolamento é normal, porque as pessoas cobram muito, sim Patrícia, o isolamento não é normal, ele é necessário, a gente tem um tempo, a gente tem um tempo para nós, claro que as pessoas, as pessoas vão se queixar, as pessoas vão, qualquer movimento de uma pessoa em transformação, ela vai gerar incômodo, e aí é onde é a dificuldade da transformação, porque você vai começar a achar que as coisas não dão certo, que está o mundo todo contra você, entendeu, então você tem que ter clareza disso, ou seja, as pessoas normalmente estão buscando a zona do conforto, as pessoas estão exatamente buscando essa acomodação, porque a transformação ela requer essa determinação interior e que a maioria das pessoas retornam, porque é o desafio de você ser autoafirmado, você dizer, não, agora eu vou, eu vou para um novo caminho, eu vou para o desconhecido, porque é o desconhecido, é um caminho novo, você está construindo um novo, é um caminho desconhecido, mas é um caminho maravilhoso, porque é o caminho das infinitas possibilidades, é um caminho onde você transforma, você tem clareza de que o seu mundo interior é mais real do que o seu mundo exterior e você vai nessa prática consciente, você vai treinando o seu corpo emocionalmente para que você possa criar dessa forma uma nova realidade, né, então é mais ou menos assim, o que você acha disso aí, Jéfton? Muito bacana, Wallace, é exatamente isso, fico muito feliz de poder exercitar um pouquinho disso e você é uma grande inspiração, porque tudo isso que você fala, que você compartilha, você vive isso e inspira as pessoas a fazerem o mesmo, é exatamente isso, muito bacana poder aprender isso tudo. É, pois é, gente, é uma, daí a importância do ambiente, né, o ambiente enriquecido que falam os neurocientistas, é exatamente você conversar com pessoas que estão nessa busca, é você ler livros de pessoas que se transformaram, assistir filme, né, filmes com temas relevantes, ler biografias de pessoas que se transformaram, porque você, a gente fica achando que um Martin Luther King, né, um Nelson Mandela, um Gandhi, né, enfim, tantas personalidades mais recentes, né, que foram transformadoras para o mundo, né, então essas pessoas eram pessoas como nós, né, ou seja, num determinado momento da vida delas, elas, elas, né, o sofrimento as levou a um estado de verdadeira consciência, né, tem uma passagem que eu comentei até numa aula que eu dei recentemente para os meus alunos, né, da importância de você estar consciente das suas ações, ou seja, a consciência de você mesmo, daí que essa coisa do silêncio, da meditação, da oração, de um momento, de um momento contemplativo, ou seja, um momento com você, ele é extraordinário para que você possa se conectar, né, a essa demanda interior, eu tenho uma, tem uma subiu aí, deu bem, já, estão vindo uma subiu foi aqui, foi aqui, rapidinho, acho que deu uma travadinha aqui, deu uma travada aí, foi, então, essa, esse, esse, essa valorização desse espaço é a valorização porque que tem tanta gente com depressão, porque tem tanta gente doente porque as pessoas não estão buscando esse caminho interior, as pessoas estão querendo respostas, querendo respostas prontas, né, essa reforma íntima, né, que a Nádia está falando aí, essa reforma, é olhar para você e dizer, olha, eu preciso restaurar, como o Gabriel falou sobre a questão do restaurante, é a restauração, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro de mim, não está fora, a gente precisa tornar o nosso mundo interno mais real do que o mundo externo, porque senão a gente vai viver condicionado, senão a gente vai repetir as programações familiares, muitas vezes doentias, as programações sociais, muitas vezes doentias, entendeu, porque todo mundo faz a ciência, se reúne, as pessoas estão ali, é o culto, é o culto, é o que é transitório, entendeu, e a gente precisa cultuar, né, o que é perene, né, o que é perene a gente, é exatamente os estados onde a gente se conecta, né, aquilo que, digamos assim, que nos eleva, aquilo que nos traz alegria de viver, né, é exatamente ter um propósito de vida, né, ou seja, a conexão com aquilo que realmente você faz, aquilo que realmente você se alegra em fazer, então, o que tem de gente, é o que tem de gente desconectado exatamente desse propósito, ou seja, desse caminho interior, né, então, isso leva, naturalmente, a que venha muito sofrimento, né, deixa eu ver aqui, a Patrícia, deixa eu dar uma olhada aqui nessas, nessas comentários, a Patrícia está dizendo, Patrícia Quintais, a força da natureza, as forças da natureza auxiliam, e muito na limpeza da matéria, buscar essa conexão é fundamental, com certeza, Patrícia, essa conexão com a natureza é uma das mais poderosas, né, é uma coisa que eu faço muito, de ir para a praia, andar de pé descalço, tomar um banho de mar, essa semana eu fui com minha esposa, a gente foi para o parque aqui da Jaqueira, então, depois de fazer uma caminhada, correndo um pouco, três quilômetros, a gente foi caminhar de pé descalço, foi abraçar uma árvore, foi fazer alguns exercícios de respiração, de liberação de energia, de toxinas do corpo, então, quando você faz isso, o seu corpo, o seu corpo voa, você entra em outra frequência, então, você entra em uma nova, em uma nova sintonia, então, buscar essa sintonia interior, é exatamente o que a gente está carecendo, as pessoas estão buscando muita diversão, é muito consumo de álcool, cada vez mais, os jovens, o nível de suicídio entre jovens, em função de consumo de álcool, é as pessoas se distraindo, buscando um estado de consciência onde elas, de repente, não estão presentes, não conseguem ficar mais no estado de presença, ou seja, se distanciam desse potencial, e aí termina entrando nesse campo de ser mais matéria do que energia, então, todo esse trabalho, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, de empoderamento das pessoas, rumo ao salto quântico, é exatamente essa proposta de você se transforme em mais energia do que matéria, entende? Ou seja, significa se conecte mais o campo de possibilidades e seja menos previsível, ser matéria é ser previsível, é estar nas frequências mais densas, ser onda, ser energia, é ser menos previsível, é estar aberto à criatividade, estar aberto ao novo, estar aberto a olhar, a expandir a sua percepção e sair de dentro da caixinha, né? Então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse tema, procurem, é um exercício diário, recomendo vocês a prática da meditação, no próximo domingo, eu estarei realizando uma live onde eu vou falar exatamente da minha, da última descoberta que eu fiz, foi de como criar o roteiro completo para a lei da atração, tá? Tem muitas pessoas falando da lei da atração, agora o que eu vou apresentar, que eu já dei uma pitada aí, um vídeo que eu liberei, é exatamente esse roteiro completo, ou seja, como você transforma, exatamente, como você faz com que o seu mundo interior seja mais real do que o seu mundo exterior e você, dessa forma, manifesta uma nova realidade para você. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta da Tânia, professor, saí da zona de conforto de um sofrimento um dia, escutando uma frase que falasse, deu um pulo que eu mesmo fiquei impressionada, foi aí que comecei a saltar, foi aí que que me escrevi no salto 6, escuto as sacadas quânticas direto, isso me alimenta muito, que legal, Tânia. Lembrando para os alunos, gente, que hoje é o último dia para os nossos alunos poderem fazer o upgrade para a turma 7, onde eu vou dar uma aula a cada 15 dias, os alunos também vão poder, vão ganhar de presente a participação no terceiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, então uma das coisas que eu faço muito há muito tempo quando eu decidi ir por esse caminho é estar em ambientes enriquecidos, daí a participação no quinto simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida que vai acontecer esse ano aqui em Recife, para quem não é aluno, para quem é aluno, a nossa ideia é trazer o maior número de pessoas que já conhecem o nosso trabalho, para ser o maior realmente, já é o maior evento quântico do mundo, mas a ideia é trazer essas pessoas que estão vivenciando profundamente essa transformação para a gente criar esse grande campo de energia, um ambiente extremamente enriquecido como a gente teve agora em novembro em São Paulo, para que todas as pessoas que cheguem ali elas digam olha, aqui tem alguma coisa acontecendo, as pessoas, é um ambiente tão fantástico que eu me lembro da Iris falando, ela veio lá da Noruega, né, ela falando que gostaria que aquele evento não devia ser três dias, devia ser pelo menos uma semana, ou seja, você cria um ambiente tal, que você não quer nem sair dali, porque ali você está podendo ser quem você é, ali você está se conectando ao campo de potencialidades, ali você está podendo, vendo pessoas que estão transformando, né, a sua realidade, ali você está vendo as pessoas que estão transformando o seu mundo interior mais real do que o mundo exterior, ou seja, elas são senhoras e senhores da sua própria vida, né, então isso é maravilhoso, esse é o objetivo maior de todo esse trabalho, é exatamente dizer que isso é acessível a cada ser humano, agora, isso é como aqui está dizendo, né, a Joyce, a felicidade é um estado de ser, e isso ninguém pode fazer por a gente, né, o curso, o nosso curso, nós damos as ferramentas, mas você tem que botar a mão na massa, né, ou seja, para de ficar esperando que os milagres acontecessem sem você fazer a sua parte, você tem que entrar no campo, né, você tem que se conectar a essa realidade, você tem que confiar nessa nova, ou seja, nessa nova perspectiva, você tem que construir um propósito de vida, e aí você vai perceber que aí as magias, aí os milagres vão acontecer naturalmente, porque, na verdade, os milagres, como dizia Jesus, fazem parte da nossa, de um direito nosso de nascença, só que a gente precisa se conectar a essa potencialidade, o que a gente ensina no curso é exatamente isso aí, e eu convido você para domingo, né, eu convido você domingo para participar, né, da nossa aula, webinário, onde eu vou exatamente revelar esse passo a passo para que você aprenda a transformar o seu mundo interior no mundo mais real do que o seu mundo exterior, você deixe de ser refém, né, do mundo exterior e possa realmente construir a sua realidade. É um comentário aqui da nossa querida Maria Delcarne, que é uma pessoa que passou, vem passando por um processo de transformação gigantesca, é um exemplo, né, lindo, daqui a pouco a gente vai estar liberando aí um pouco da história do Maria Delcarne, é um exemplo lindo, ela está dizendo, professor, hoje está escandalosamente brilhante, obrigado, querida. É isso aí, a gente, cercado de pessoas, a gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tem um, cercado de pessoas maravilhosas, nossos alunos, são pessoas que, a transformação de pessoas como Maria Delcarne, Daniela e Rolim, Laís, a transformação das pessoas que estão em torno da gente, isso só faz dizer, olha, estamos no caminho certo, a gente vai se alegrando, a gente vai acessando novos campos de potencialidades, né, e vai exatamente, principalmente, permitindo que as outras pessoas também se transformem. Então, é muito importante que vocês percebam isso aí que eu estou dizendo. Quando você se transforma de verdade, você está criando o campo de possibilidade para que as outras pessoas percebam que isso também é possível para elas. Então, isso é uma das coisas que a gente mais busca empoderar as pessoas no nosso trabalho, né, porque, afinal de contas, a gente está aqui para aprender a fazer com as nossas próprias mãos. Gente, uma boa noite para vocês, foi maravilhoso estar aqui com vocês, eu vou, Jeff, você quer dar o seu recado final aí, para as pessoas aqui, tem uma quantidade muito grande de pessoas participando, o Joyce está dizendo que já fez o upgrade, está pedindo para o Jeff verificar lá, porque não recebeu ainda a confirmação de e-mail, é, bom, tem o Alex dizendo que é verdade, parece que está tudo programado, precisa de novo estado emocional, com certeza, é isso aí, creio que vivemos nas ilusões, vamos ver aqui alguns comentários, recaídas, se o Mara está perguntando, as recaídas são normais, são normais, o crescimento se dá em espiral, você precisa estar confirmando o seu novo estado de ser, porque tem um velho eu que está ali, que você passou muito tempo falando ali, repetindo o mesmo programa, esse velho eu vai cobrar a conta, porque é você que criou essa realidade, então você tem que, como é que você descria a realidade? Primeiro, não visitando essa velha realidade, e primeiro, reforçando o seu novo estado de ser, ou seja, criando, estruturando novas crenças, novas percepções, então isso é natural, então vem a recaída, você se reforça, é exatamente onde você precisa se reforçar, cada reforço significa que você está dando saltos, são saltos quantos para um novo nível, você está se fortalecendo em uma nova jornada, em uma linda jornada de transformação, é isso aí, elevar a frequência, entra aí o horário, vigiar, é isso aí, Nádia, elevar o padrão vibratório, é exatamente isso aí, muitos comentários bacanas, Tatiana, perfeito, professor, não temos que cuidar do nosso interior primeiro, isso refletirá o exterior. Vamos ficando por aqui, Jeff, o que você tem a dizer aí para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje? Jeff, tem? Bom, eu acho que o Jeff deve ter caído, congelou lá a ligação dele. É, o Rui está perguntando, quando está em transformação, como agindo com as pessoas próximas que tentam bloquear essa transformação com um baixa social muito alto? isso é uma coisa, é a coisa mais natural que vai acontecer, Rui. A gente tem que se manter firme, a gente tem que se manter firme no nosso propósito e, sobretudo, a gente precisa mostrar na prática a nossa transformação, ou seja, quando a gente se mantém focado a transformação vai acontecer e essas pessoas que estão tristes, elas vão começar a perguntar o que está acontecendo com você e, possivelmente, elas vão se transformar no futuro aliadas suas. Se não forem, significa que essas pessoas estão no outro caminho. Então, tem pessoas na vida que elas estão ali naquele muro de lamentações, elas estão ali naquela lógica de vitimização, de inferiorização, de baixa autoestima, então, nós não podemos fazer pelo outro, a gente pode fazer por nós mesmos, dando o exemplo de que é possível. Isso, normalmente, nós vamos criar um campo onde muitas pessoas serão atraídas, mas tem pessoas que vão se distanciar de nós em função disso, Rui, e está tudo bem, cada um está no seu caminho, a gente precisa se cuidar para não se fragilizar nesses processos e entender que cada um está no seu campo de aprendizado, se desapegar, ou seja, deixar que cada um tenha a sua escolha também, porque a mudança ela tem que ser nossa, ela tem que ser interior, a gente não pode mudar o outro, nós podemos mudar nós mesmos, então, é se focar na sua mudança com tranquilidade, com gratidão, e emanar boas vibrações para o outro, porque, na verdade, cada um está no seu processo de escolha e cada um tem o seu tempo também, não queira convencer as pessoas a seguir o seu caminho, que ninguém faz nada forçado, a pessoa tem que acessar, a pessoa tem que entrar no estado de consciência, sem ela mesmo estar, sem ela mesmo vivenciar, ela nunca vai poder falar da sua própria experiência. Gente, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, uma boa noite, espero que esses conhecimentos tenham contribuído de alguma forma para vocês. Tchau, tchau. Tchau.